Agora o tempo? Ontem a chuva chegou forte e provocou alagamentos em várias cidades do Vale dos Sinos. Em Porto Alegre, a situação foi mais grave. As pancadas torrenciais prejudicaram o trânsito da capital gaúcha. Hoje a previsão também é de riscos de chuva, mas para amanhã o tempo começa a melhorar. Acompanhe os detalhes nos mapas. Nesta sexta-feira, o norte do Rio Grande do Sul terá muitas nuvens, abertura de sol e fortes pancadas de chuva. Nas demais regiões do estado, o dia permanecerá com sol entre muitas nuvens. Nos vales em Costa da Serra, o tempo fica nublado e o sol só aparecerá entre nuvens. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 19 e 27 graus. Em Nova Prata, os termômetros marcam entre 16 e 27 graus. Em Capela de Santana, a mínima é de 19 e máxima de 26. Em Sapucaio do Sul, as temperaturas ficam entre 20 e 27 graus. E em Capão da Canoa, mínima é de 20 e a máxima atinge os 28 graus. Hoje o Conexão segue a série de entrevistas com o secretário de Educação de cinco cidades aqui do Vale dos Sinos. Agora vamos para o último bloco de entrevista com a secretária de Educação de Campo, o bom Eliane dos Reis. Nosso assunto agora é segurança, secretária. A gente quer saber os seus planos então para essa área. Bom, na verdade é uma área bem complicada, né? Porque conforme tudo que foi dito, tudo requer muitos investimentos. Sim. Em 2010, a gente fez um projeto e apresentou para o prefeito. E se fosse colocar câmeras em todas as escolas, precisaria de um investimento aí de em torno de 4 milhões. Para todas as escolas. Então, o que a gente fez? Bom, sair seria muito livre na nossa parte, sem saber se isso daria um resultado ou não. Então, implantamos numa escola, em 2011, as câmeras, que eram num bairro onde tinha muitos arrombamentos, né? Que foi mais nesse sentido. Então, agora a gente está coletando todos esses dados, esses resultados, para ver se implanta gradativo ou se em todas, né? A questão com alunos, né? De prevenção de drogas. A gente tem uma parceria muito grande hoje com a Brigada Militar de Campo Boa. Eu tenho que reconhecer o trabalho dos soldados, dos comandantes da Brigada Militar. Eles nos auxiliam nesse sentido. E como a gente faz esse trabalho preventivo que eu falei antes, com assistente social, dando oportunidade, acesso à cultura, à questão do lazer, à questão do esporte, nós não temos grandes dificuldades nesse sentido. Às vezes, tu tem casos pontuais de alunos que não são daquela escola, que são maiores, inclusive, às vezes, até de 18 anos, que vão para frente das escolas. Mas sempre se faz um trabalho, daí se coloca um vigia itinerante, então, onde ele fica ali e a gente faz esse trabalho com a Brigada nesse sentido. E o Conselho Tutelar, que certamente também é um grande parceiro da administração. Secretária, a gente sabe também que Campo Bom tem quatro escolas de tempo integral, né? Mantidas com recursos do município e não é o do projeto Mais Educação, são atividades curriculares. É, na verdade, quando foi para a gente aderir o Mais Educação, a gente escuta muito os secretários da região, né? É o dinheiro que não vem sempre. É o dinheiro que vem e não dá para pagar um professor, professor formado, né? Não desmerecendo oficineiros, nada disso, porque a gente também tem no contraturno oficineiros, mas eles têm formação específica para isso, a gente optou por fazer com recursos do município, né? Hoje nós temos quatro escolas de tempo integral, elas foram implantadas gradativamente, né? E esse ano a gente está entregando, inicia as atividades, iniciou as atividades na segunda-feira, lá no bairro Alto Paulista, na escola Marcos Silvano, uma escola que recebeu toda a infraestrutura, refeitório, para poder implantar o turno integral. Queria implantar em todas as escolas, né? Mas aí precisa de espaço físico, mas na medida do possível que a gente vai fazendo estudo e há a possibilidade, a gente sabe, porque basta você pegar os indicadores da média dos alunos antes do turno integral e depois, vou dar o exemplo de uma escola. A média da escola, da barrinha lá, era 40 a média da escola. Com o turno integral, eles deram um salto para 70 a média da escola. Olha só que interessante. Aí lá no Edmundo Estrasburgo, ele também, o ano passado, de 50 foi para 70. Então, a gente tem prova, a gente tem estudo, a gente fica fazendo esse estudo e verificando. E como é que esses outros alunos devem ficar no aguardo, então, nessas atividades que favorecem o desenvolvimento deles, secretária? É bem difícil isso, porque às vezes todo mundo quer tempo integral. A gente tem que explicar, então, o critério que a gente usa é os alunos daquela comunidade, né? São comunidades, assim, que têm mais dificuldades, eu tenho que dizer isso para vocês, aonde está sendo implantado também, né? Claro que os outros também gostariam, mas como eu disse, a gente tem muito contraturno, né? Inclusive na escola de arte, nos espaços esportivos e nas próprias escolas, a gente tem horas com professores para projetos. Isso faz toda a diferença. E nós temos o depoimento de um estudante lá de Campo Bom, né, Karen? Exatamente. Vamos conferir? Vamos assistir. Como aluna está excelente, a educação é bem puxada, eu fui transferida para outra escola, não tive nenhuma dificuldade, foi bem, assim, rápido, sabe? Tá bom, eu acho bom estudar aqui. É o reconhecimento, né, do trabalho, né, secretária? Na verdade, esse é o reconhecimento, né? E essa semana ainda eu dizia para o prefeito, o ensino médio é a atribuição do Estado, né? Mas do jeito que a gente hoje está preparando, difícil dizer a palavra preparando, mas como que eles estão saindo hoje do ensino fundamental, se eu pudesse ter a opção de ficar com eles, eu ficaria, né? Porque os nossos alunos são educados, né? Vocês já tiveram a oportunidade de entrar dentro das escolas, não interessa o bairro. Então, eles realmente se sentem parte da rede, da equipe, né? E volto a dizer, uma educação de qualidade requer muito investimento e eu tenho o privilégio de ser secretária de um município onde o prefeito não vê a educação como um gasto e sim como um investimento com retorno garantido. E ter professores competentes e apaixonados pela educação, isso faz com certeza toda a diferença. Tá, sério. Secretária, parabéns pelo belo trabalho. Obrigada. Parabéns, até a próxima. Obrigada. E a edição de hoje do Conexão TV Unicinos fica por aqui. Amanhã, na série de entrevistas sobre educação, vamos receber a secretária de Educação de Portão. Não deixe de participar dessa conversa, mande suas dúvidas para o nosso e-mail conexaontv.br e também pelo Facebook, no facebook.com.br tvunicinos. Isso aí, participe. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho